Ora, gente, do que vai acontecer com o Pacaembu daqui pra frente, depois que a gente terminou a semana juntos aqui na sexta-feira, falando da polêmica do show do Roberto Carlos, que acabou cancelado, não aconteceu, por falta de segurança na estrutura que a concessionária que tá fazendo as obras lá no Pacaembu, organizou pro show. Não tinha segurança suficiente, o show não aconteceu, e agora, Renan, tem inclusive reunião com o Tribunal de Contas pra tratar desse assunto, né? Pois é, o TCM convocou uma reunião agora entre a Prefeitura e a Alegra, a concessionária responsável pelo estádio do Pacaembu, para justamente tratar dessa reforma do estádio. Essa conversa deve acontecer na quinta-feira, esse encontro foi agendado depois desse cancelamento do show que a gente falou, você tava comentando, tava previsto pra sexta-feira, era um dia especial, marcava os 83 anos do rei Roberto Carlos, e seria uma data marcante de reabertura gradual desse espaço, da Mercado Livre Arena Pacaembu, né? O estádio do Pacaembu, um dos marcos da nossa cidade, foi concedida a iniciativa privada, e essa apresentação aconteceria no subsolo do estádio, mas houve um veto por causa de uma expressão feita pelos bombeiros, que mostraram ali que não havia condições pra que esse show acontecesse, não havia itens básicos, como portas-corta-fogo, havia espaços interditados por andames, corredores, rotas de fuga, imagens que foram divulgadas pela Prefeitura de São Paulo, mostrava uma estrutura bastante precária do auditório, da plateia, que ia acompanhar esse show, havia capacidade pra 3 mil pessoas, e muitas pessoas deram com a cara na porta do estádio, a gente não conseguiu registrar isso, porque o show tava marcado pra depois, do fim do Entre Nós, né? A abertura dos portões 7 e meia, muita gente não ficou sabendo do cancelamento, e foi até o estádio do Pacaembu na sexta-feira, e teve que voltar pra casa sem o show. O Renan, sabe, eu acho a coisa mais importante pra dizer, nesse caso da polêmica do show do Roberto Carlos cancelado, a palavra mais importante é responsabilidade. Quando acontece uma tragédia, tipo a boate Kiss, aí a gente vai cobrar responsabilidade, só que essa palavra responsabilidade, ela tem que vir antes da tragédia acontecer. Então, ainda que tenha sido caótico pra muitas pessoas, que foram, inclusive, pra porta do estádio, decepção, frustração pra muita gente, que viajou, que se planejou pra estar nesse show comemorando o aniversário do rei Roberto Carlos, ainda que ele tenha o amor e o respeito dos fãs, naquele dia a palavra responsabilidade, como é raro no Brasil, ela veio antes, ela veio antecipadamente evitar um problema maior. Então, assim, não adianta cobrar responsabilidades depois, é preciso ter uma atuação responsável antes, e é claro que é inaceitável fazer um show pra 3 mil pessoas num estádio, em obras, a gente sabe quantas tragédias acontecem em obras, em reformas, museus pegam fogo, igrejas, catedrais pegam fogo, então, assim, quantas tragédias podem acontecer se você não atua responsavelmente antes? Então, apesar de ter impactado a vida das pessoas, Renan, eu considero que a Prefeitura agiu com responsabilidade de tentar evitar que outras coisas piores pudessem acontecer. Ah, poderia não acontecer nada. Sim, poderia. Mas é quando a gente age com responsabilidade, que a gente evita, que a gente tem a precaução de evitar problemas, é que, de fato, a gente está garantindo a segurança das pessoas, e eu acho que foi uma decisão correta. Acompanharemos o resultado.